Amém, boa tarde. Espero que vocês estejam acordados, tenham almoçado, tem gente que está dormindo, mas a gente vai ser breve e vamos fazer um combinado aqui ou não? Vamos fazer um combinado aqui? Enquanto a gente estiver falando, vocês vão prestar atenção? Mesmo que dê bastante vontade de falar, não fale, tá bom? Deixe para falar depois, tá bom? Bom, meu nome é Carlos, a Débora é minha esposa, nós temos duas meninas, um pouquinho maiores que vocês, uma de 19, uma de 24 e é um prazer estar aqui com vocês esta tarde. O que nós vamos falar um pouco aqui? A gente quer compartilhar um pouco da nossa história. Quando você olha para a gente, você nem imagina que a gente já teve a sua idade, né? Mas eu vou te contar um segredo, ninguém nasce desse tamanho, todo mundo nasce pequeno e vai crescendo, tá bom? Então nós já passamos por aí. Então a gente quer comentar algumas coisas que talvez vocês ainda não saibam. Isso mesmo. Que gostoso estar aqui com vocês. Eu sei que Jesus te ama, amém? Você crê nisso? Eu creio que Jesus me ama. Jesus nos ama, por isso que ele nos colocou aqui nessa tarde, para a gente contar um pouco da nossa história para você. Não é gostoso ouvir a história do outro? Você não pensa um pouco na sua também? Eu penso. Quando eu estou ouvindo a história de alguém, eu fico pensando um pouco na minha. Então que essa seja uma tarde para você ouvir as nossas histórias, da nossa vida e pensar um pouquinho também na sua, tá bom? Tá bom. A gente quer começar lendo um texto que está na Bíblia. Quem tem a Bíblia aí? Quem tem a Bíblia aí? Então procura comigo aí. 1 Coríntios 13. Vamos lá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Claro que aqui a gente está falando de menino e de menina, né? Aqui na Bíblia está falando no masculino porque está falando no geral. Então aqui está dizendo que quando a gente é criança, a gente fala, a gente pensa, a gente escolhe como criança. Mas que chega uma hora que a gente começa a deixar de ser criança. E a gente precisa mudar as nossas atitudes, as nossas escolhas, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar. Então é um pouquinho disso que a gente quer compartilhar com vocês. E quando é que a gente sabe que a gente está deixando de ser criança para se tornar adulto? Qual que é a diferença de você ser criança? Paulo fala que quando ele era criança, quando ele era menino, ele se comportava como criança. Falava como criança. Depois que ele cresceu, ele deixou de lado as coisas de criança. Então como é que a gente for pensar, quando você é criança, os seus pais, a sua mãe, ela decide a roupa que você vai usar, o jeito que você vai cortar o seu cabelo, ela decide a escola que você vai estudar, ela decide os amiguinhos que você pode, a casa, frequentar, ela decide que lugar você vai morar. Quando você é criança, você não decide nada, praticamente nada da sua vida. Tanto é que quando você tem que ir para a escola com um passeio, alguma coisa, você leva para casa um formulário escrito lá, fulano de tal, idade de tal, está autorizado a ir em tal lugar. E aí embaixo, quem que assina embaixo? Pai ou responsável. Então, quando você é criança, você não tem muita voz, você não tem muito o que fazer, a não ser obedecer o pai e a mãe. Mas à medida que você vai crescendo, à medida que você vai evoluindo, você vai tomando as suas próprias decisões, sim ou não? Então, quando você é criança, a sua mãe tem que dar banho em você, a sua mãe tem que trocar a sua fralda. Deixa eu ver aqui essa noite, alguém aqui, a mamãe deu banho hoje, a gente veio para cá ou não? Olha, alguém levantou a mão ali. Não, não é? Não. Ele levantou a mão. Talvez a mamãe ainda ajude, né? Fulano, você está na hora de tomar banho. Não é isso? Fulano, você lavou a orelha, como é que está atrás da sua orelha? Escovou os dentes. Exatamente. Mas não é normal, alguém de 16, 17 anos, a mamãe tem que avisar para escovar os dentes. A mamãe não vai mais decidir que roupa que ele usa, que roupa que ela usa, porque ele deixou, está deixando a fase de ser criança para ser adulto. Está bem? Para ser adulto. Então, eu não sei exatamente qual era a nossa faixa etária aqui, de idade, mas eu vou dizer a você que eu acho que está todo mundo aqui nesse processo de caminhar para essa fase de ser adulto, essa fase de tomar decisão. Como é que você sabe que a gente cresceu? A gente sabe que a gente cresceu quando a gente começa a tomar decisões sozinhos. Quando você começa a tomar suas próprias decisões, quer dizer que você cresceu, você tem responsabilidade. E quando você é pequeno, quando você... Sete, oito, nove. Quem aqui tem sete anos? Levanta a mão. Um, cinco. Quem aqui tem oito anos? Nove anos. Dez anos. Bastante com dez anos. Olha que beleza. Onze anos. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. Dezenove. Então, nós temos crianças aqui de cinco, sete e até jovens e adultos de dezoito e dezenove. Então, nós temos gente aqui de todas as fases. Tá bom? Então, é bem interessante isso. O que acontece? Quando você é criança, o seu pai e a sua mãe é responsável por você. Sim ou não? Se você fizer uma coisa errada, quem que vai responder? Quem que vai pagar? Pai ou a mãe. Se você quebrar uma cadeira lá na escola, quem vai pagar pela cadeira que você quebrou? Seu pai vai pagar. Sua mãe vai pagar. Mas se você já tem, está mais adulto, se você cresceu, não é assim que funciona. Você vai ser responsável pelas suas próprias atitudes. Eu nasci no lar cristão, meu pai e minha mãe eram cristãos, me levavam para a igreja, eu ia lá para a célula que eu tinha e eu fui crescendo, cinco, criança, depois sete, nove, dez. Mas, dentro da minha casa, às vezes era um pouco difícil para mim. Meu pai era muito bravo. Não sei se seu pai é bravo, mas o meu era. E eu fui crescendo e às vezes eu me sentia mal com o jeito do meu pai. Era o jeito dele, não é verdade? Cada um não tem um jeito. Mas a gente sabe que o nosso pai e a nossa mãe nos ama. Mas, muitas vezes, na hora que eu sentava para almoçar ou para jantar, e a gente começava a conversar, às vezes meu pai me dava uma bronca por alguma coisa. E eu começava a chorar na mesa, com dez, doze, até quinze. Às vezes eu ficava chateada porque meu pai estava falando meio bravo comigo. Mas era o jeito dele. Você lembra que ele falou que a minha família veio da Alemanha? O alemão é muito bravo, forte, né? E eu começava a chorar e meu pai dizia, para de chorar, Débora. Para de chorar. E dentro de mim, às vezes aquilo me incomodava. Eu falava, como que meu pai está falando assim comigo? Mas, eu quero dizer para vocês que eu tomei uma decisão de obedecer ao meu pai. Mesmo que eu achasse que ele estava sendo muito bravo comigo. E eu fui guardando no meu coração, não um sentimento triste, lógico que era ruim quando meu pai falava assim comigo. Claro que eu me sentia mal. Mas, eu fui entendendo que se Deus tinha me dado aquele pai, aquela mãe, se Deus tinha me colocado numa igreja, se eu tinha entregado a minha vida para Jesus, então eu precisava aprender a relacionar com meu pai. E eu precisava aprender a relacionar com a minha mãe. E, aos poucos, Jesus também foi tocando o coração do meu pai, foi mudando o meu pai. Mas, cada um tem um jeito, e ele tem um jeito meio bravo, tinha um jeito meio bravo de ser. Mas, eu escolhi, no meu coração, não me revoltar, não me rebelar, não falar mal do meu pai, nem para minha mãe. Eu tenho dois irmãos, nem para os meus irmãos. Mas, eu resolvi, dentro do meu coração, a obedecer. É fácil obedecer, gente? Não é? Quem aqui já trabalha, de repente os mais velhos já trabalham, a gente tem que se submeter, ou na escola, ou no cursinho, não sei o que cada um faz. Mas, às vezes, você tem que obedecer um professor que está falando para você, para de conversar. Fica quieto, não é assim? Tantas pessoas, às vezes, vão falar conosco coisas que, às vezes, podem deixar o nosso coração meio desconfortável. Mas, eu queria dizer para você, vale a pena a gente levar diante de Deus nosso coração, nosso sentimento, e deixar que as coisas aconteçam conforme Deus desejar, porque Ele está olhando para mim, para você, Ele olha por nós, e Ele tem um futuro pela frente. Talvez, talvez, se eu tivesse me revoltado contra o meu pai, talvez, eu teria parado de ir à igreja, não é verdade? Talvez, eu teria parado de amar a Jesus, porque eu podia ficar pensando, mas, por que que meu pai é tão bravo? Por que que, às vezes, eu quero sair e meu pai não deixa? Por que que, às vezes, eu quero ir na casa daquela amiga, que é da escola, e meu pai dizia que não? E, às vezes, eu falava, mas, pai, por que que eu não posso? Ele, Débora, porque eu acho que você não deve, não é uma boa companhia. E eu pensava, meu pai não sabe se é uma boa companhia ou não. Eu é que sei, esse era o meu sentimento de 10, 12, 15 anos. Mas, eu fui entendendo e eu fui escolhendo a decidir colocar o meu coração sempre diante de Deus, orar, falar com Deus, entregar para Ele os meus sentimentos, e eu fui decidindo obedecer. Eu quero dizer para você, não é fácil obedecer, mas vale a pena. Hoje, eu também tenho uma profissão, hoje, eu tenho um bom relacionamento com meu pai, ele é um homem de Deus, e não é porque, às vezes, a gente fica chateado com o pai e com a mãe por causa de uma coisa que eles falaram, por causa de um limite que eles colocaram, por causa de uma coisa que eles trouxeram para a gente, que a gente pensa diferente, que a gente deve alimentar, fala comigo, alimentar. Um sentimento, fala comigo, sentimento, que não é bom no coração. A gente precisa entregar para Jesus aquele sentimento, dizer, Jesus, está difícil, meu pai é muito forte, minha mãe é muito forte, às vezes, eu falo uma coisa e minha mãe fala outra, às vezes, eu acho que minha mãe gosta mais do meu irmão ou da minha irmã do que de mim, às vezes, na minha casa, não tenho meu pai, só tenho a minha mãe, é difícil, mas a gente precisa decidir. Falar comigo, decidir. Sabe por que eu estou falando para você repetir? Quando a gente repete, a gente está ouvindo algo que a gente está falando, isso é mais forte. Então, vamos dizer de novo? Precisamos decidir. E o decidir corretamente. Então, eu queria dizer para você, a sua vida, você ainda precisa dar satisfação para os seus pais, porque você está na pré-adolescência, você talvez é adolescente, os mais velhos estão quase saindo daqui a pouco, se tornando jovem, mas ainda é uma fase que a gente precisa dar satisfação para os nossos pais. E, às vezes, pode não ser muito fácil, porque a gente pensa diferente, mas a gente precisa entender que, se Deus colocou paz sobre nós, Deus tem dado para eles graça para eles saberem o que é certo e o que é errado. Mesmo quando, às vezes, a gente achar que podia ser diferente, a gente precisa escolher. Então, a gente está contando a nossa história. Tanto o Carlos como eu, passamos por momentos difíceis que a gente podia ter escolhido outra coisa. E, se a gente tivesse escolhido outra atitude de se rebelar, de se revoltar, de desistir de Jesus, de desistir da igreja, dos irmãos, da célula, de decidir parar de ler a Bíblia, de orar, nós não seríamos o que nós somos hoje, porque a nossa escolha nos levou a ser o que somos hoje. Não é verdade? Quando eu descobri que Jesus podia mudar a história da minha vida e da minha casa, eu comecei a orar por isso, para que Deus mudasse a história da minha família. E eu tinha um sentimento de que tudo ia dar errado lá na minha casa. Não tinha muita esperança para nós, não tinha nada. Não tinha nenhum crente na minha família. Eu fui o primeiro crente de toda a história. E, um dia, eu tinha 18 anos. Eu me converti com 10 anos de idade. Já tinha 8 anos que eu estava convertido. A situação em casa estava cada vez pior, não melhorava. E, um dia, com 18 anos, eu orei com tudo o que eu tinha. E eu falei para Deus assim, Deus, eu posso te pedir nunca mais nada na vida, mas eu quero uma coisa, que minha mãe seja salva. Era impossível minha mãe ser salva. Impossível Deus mudar a história da minha casa. Impossível um menino de 10 anos vencer tanta coisa. Eu já tinha 18 anos, nada tinha mudado. Naquele dia, o Espírito Santo falou para mim, a sua mãe está salva. Fui embora do culto naquele dia. Era um culto de Páscoa. Cheguei em casa. Minha mãe continuava tão brava e tão perturbada como sempre. Nada tinha mudado no coração dela. Mas, dentro do meu coração, uma coisa tinha mudado. Eu tinha a promessa que Deus ia mudar a minha história. Eu tinha a promessa que Deus ia mudar a minha casa. E eu segui caminhando daquele jeito. E aí, Deus começou a me dar estratégias de atitudes que eu tinha que ter diferentes. Dentro de casa, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com o meu pai. Quando eu fiz 21 anos de idade, 21 anos de idade, minha mãe foi salva e minha mãe se converteu. 21 anos de idade. Então, dos 10 até os 21 anos, eu orei para que a minha mãe fosse salva. Só que dos 18 até os 21, eu vou falar a verdade para vocês, eu tinha paz. Não era um fardo para mim orar, porque Deus havia mudado aquela história. Quando minha mãe se converte, Deus começa a mudar a história da minha casa, a história da minha família. Para vocês terem uma ideia, eu não podia me batizar, eu não me batizei enquanto eu não fiz 18 anos, porque meus pais não me deixavam batizar. Então, eu converti com 10 anos e me batizei com 18 anos de idade escondido, porque eles não deixavam. Mas eu já tinha 18 anos, eu poderia tomar aquela atitude. Então, quando a gente pensa nisso, e quando a gente sabe que Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode mudar a nossa história, a gente tem o direito de escolher a história que você quer viver. Eu acho que para você, que é jovem, que é adolescente, você que é criança, saber que você pode escolher como é que vai ser a sua história, é isso que nos dá liberdade para experimentar a vontade de Deus. Quando a gente está debaixo do domínio do diabo, você é escravo, você não tem liberdade nenhuma, porque ele vem matar, roubar e destruir. Mas quando você toma uma atitude diante de Deus, Deus pode mudar a sua história. Eu não sei vocês aqui, talvez tenham uma história mais parecida com a da Bébora, uma história, talvez uma história mais parecida com a minha. Mas nós dois temos uma coisa em comum, Jesus mudou a nossa mentalidade e nos fez viver tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui. Deixa eu só falar uma coisa, depois de um tempo, meu pai foi mudando o coração dele, porque cada vez mais ele também foi ouvindo a voz de Deus. Eu quero dizer para você, o seu pai, a sua mãe, não sei com quem de repente você mora, talvez você mora com a sua avó, com a sua tia, se você começar a orar, mesmo que eles já conheçam a Jesus, porque eles não são perfeitos, nós somos pais e nós não somos perfeitos com as nossas filhas, um dia você se tornará um pai, uma mãe e você vai, talvez lembrar desse dia que alguém falou para você que o pai e a mãe sempre querem fazer o melhor, mesmo às vezes não acertando, mas esse é o coração do pai e da mãe, mas quando a gente decide no nosso coração não guardar nenhum sentimento ruim, como a minha história que eu contei para vocês, Deus vai mudando o futuro nosso. Hoje, meu pai já está velho, ele tem 86 anos, bem velhinho, mas eu ainda era adolescente quando meu pai começou a mudar, quando meu pai ficou mais amigo, quando meu pai começou a conversar mais, a falar mais, e o jeito alemão dele, que ele herdou da descendência dele, ele foi entendendo que ele tinha que mudar. Então, o que eu quero dizer para você, que a nossa oração faz diferença, a sua oração faz diferença. Então, decida orar cada vez mais por você, pela sua família, pelo seu futuro, e lembre, as suas escolhas, desde agora, mudam a sua história. Vale a pena. Vale a pena. Eu creio nisso. E eu tenho uma pergunta para você que está aqui hoje. Como é que está a sua história? Você está contente com a sua história? O que você espera que Deus vai fazer com você? É interessante que a gente, quando é menino assim, não tem muita preocupação, mas a vida passa e passa bem rapidamente, mas eu sei que Deus tem uma história para cada um de nós. Eu sabia que Deus tinha uma história para mim. Eu sabia que Deus tinha uma história para a minha casa. E eu escolhi viver aquela história. E, no nosso caso, Jesus foi quem mudou toda a nossa história. E hoje as nossas meninas nasceram já dentro de um lar cristão. E um dia delas, uma me perguntou, pai, mas como é que a gente faz? Como é que vocês conquistaram tudo isso? Como é que vocês estão vivendo tudo isso? Aí eu fui para ela assim, filha, a coisa mais importante que aconteceu comigo foi quando eu tinha 10 anos de idade, que eu entreguei a minha vida para Jesus e Ele reescreveu a minha história, me deu um novo final, me deu um destino diferente. Então, eu sinto que nós que estamos aqui essa noite, eu queria que a gente pudesse depois orar juntos. e quero saber o seguinte, eu não sei se você está contente com a sua história, eu não sei se vocês estão aqui com 10 anos de idade e entenderam, talvez a história de vocês é melhor, mas eu não tinha chance, eu não tinha outra oportunidade. Ou Jesus entrava na minha vida e mudava a minha história, ou eu não teria futuro nenhum. Então, eu quero orar nessa noite para que Jesus continue mudando a nossa história. Amém? Quem crê que Deus tem uma história diferente para você? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu não quero viver a história que meus pais viveram. Eu quero viver a história que Deus escolheu para eu viver. Amém? Eu quero experimentar aquilo que Deus me trouxe para experimentar.